Vem que bota essas coisas feias de chaveiro aqui no trator... Bimoel! De que que é esse trator que está aqui dentro do barracão aqui? Opa, é o nosso trator. Nosso trator não é dessa cor? É sim, é que... É que eu lavei ele ontem. Ah... Ficou bom, hein? Ficou bom, né? Ficou bom mesmo. É, mano, não ficou tão bom assim também, não.